Estamos lá para o 20 de maio, maio da primavera, coisa que o baila, você vê o tempo assim um bocado irregular, é típico da primavera. O noranjeiro está a recuperar da desgastação que provoquei. Mas parece estar a ficar velha e desgastada. Aqui nota-se muito por aí, tronco. Entretanto, cá estamos nós a tentar ligar-nos à terra e como há que armazenar os eventuais produtos, todas elas sairão, já estou a construir aqui estas sarandas, sarandas, por aí. Que é para pôr as batatas e essas coisas que entretanto a gente vai sacando da terra. Como se pode ver, houve aqui uma série de arranjamentos estruturais contínuos, o que é uma característica da nossa personalidade, arte, sempre pura. E... MARIUANA! Yeah! Bom, isto está assim um bocado pós-escuro, devido a este clima do abre e fecha. Esta ali é prima. Este é um bocado não me canso, mas tudo bem. Como se pode ver, o quintal está muito... generoso, chamámos-lo assim. Estão as batatas, que se pode ver, que estão cobertas com pétalas de tangerineira. E está tudo muito pujante, bonito. O caminho que fiz aí com as pedras do pátio da capela também, de alguma forma, tornam isto ambientalmente mais agradável. Temos aqui as fabas, que entretanto estão a ir à vida. mas tem sido uma desbunda. Adoro fabas. O único defeito é... é que liberta muito o intestino e dá vontade de cagar. Embora isso seja bom. Aqui moram uns passarinhos bonitos, muito pequeninos. Infelizmente a gata anda a dar cabo delos. A gata, ontem, só de uma vez comeu dois. Matos, matos, rei da gata. A minha já está a ponderar, deixar de ter gatos quando esta a morrer. A gata dela. E eu, para dizer a verdade, também prefiro os passarinhos a gatos. Gostei um canteiro das ervilhas. Se pode ver, está muito bonito. As folhas começam a rebitar. É interessante, obviamente. Aqui a secção dos morangos. Aqui o canto que eu fiz. Já está funcionando boa. Aqui para um bocado. Talvez tenha que ir aqui colher uns moranguinhos. A música é do Bernard Lavillier, François, Francais. E esta é a planta do momento. Magnífica. Com qualidades medicinais, presumo. Embora não possa garantir nada, obviamente. Mas é magnífica. Aqui a entrada, a minha está a postar nas flores de papel. Que realmente, no ano passado, tiveram um grande sucesso. E fizeram-nos descobrir pela primeira vez que tem cheiro. Coisa que eu nunca imaginei que tinha. Nunca tinha cheirado as flores de papel. O Pinhal. Entretanto, já que vamos para a segunda seranda. Esta vez um bocado mais espaçosa. Chamemos-lhe assim. E é óbvio que vou ter que ir para o Pinhal cortar mais Austrália. Isto não vai dar para tudo. Assim sendo, vou-me despedir deste pequeno programa que fiz aqui. Para mostrar o ambiente neste momento. Aqui com os nossos amiguinhos. Que não fazem barulho. Nem encomodam ninguém. Porque são as culturazinhas. Que é ótimo. Este é o pai deles. Pode não ter bom aspecto. Mas é eu. E pronto. Até que foi jeitoso. Este programazinho. Now. Me. — — — Eeeeee